Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção chegando nessa sexta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Bom, antes de mais nada, antes de começar com as notícias do Mengão, eu pediria a você rubro-negro que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, o Flamengo encerrou a sua preparação para enfrentar o Corinthians amanhã, sábado, no Maracanã, com um treino hoje pela manhã no CT Ninho do Urubu, onde o treinador definiu praticamente o time que vai entrar em campo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Chegada de dirigentes, comissão técnica e jogadores foi marcada por um protesto de cerca de 100 torcedores rubro-negros que foram ao Ninho cobrar empenho, cobrar dedicação e amor à camisa dos jogadores e competência dos dirigentes e também da comissão técnica do Flamengo. Todo protesto é válido até o momento em que se chega à dilapidação de qualquer patrimônio, agressão física e etc. Não acontecendo, é sim útil para que a torcida possa mostrar seu descontentamento, sua indignação com a situação e com o atual momento de desempenho pífio do time do Flamengo. O protesto foi feito tentando cercar o veículo dos jogadores que iam chegando, porém, sem muito êxito, uma vez que muitos seguranças foram contratados pelo clube para garantir a integridade de todos que tentassem adentrar ao CT Ninho do Urubu. Os rubro-negros que foram à porta do Ninho protestar também usaram faixas com dizeres que pediam a saída do clube, principalmente de três personagens, Rodolfo Landin, presidente do Flamengo, Marcos Braz, vice-presidente de futebol e Tite, o atual treinador do Flamengo. Jogadores como Gabriel Barbosa, que chegaram bem cedo ao CT, entraram normalmente uma vez que o horário, nesse horário ainda, não havia ninguém fazendo protesto e nem esperando quem chegasse para fazer protesto também. Sob o treino de hoje, pela manhã, o Flamengo está praticamente definido para enfrentar o Corinthians amanhã às 16 horas no Maracanã. Relacionado, Arrascaeta tem chance de ser até titular. A evolução clínica dele em relação à lesão na coxa direita é quem vai definir se ele começa ou não a partida. Caso o craque da camisa 14, Arrascaeta, não esteja em condições de iniciar, Lohan será o meia da equipe. Já Allan e Adela Cruz completam o setor. Gerson atuará na ponta direita e Everton Cebolinha ocupará o outro lado. Bruno Henrique com um problema no pé esquerdo está fora do jogo de hoje. Provavelmente o time para amanhã deve ser Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Alain, Dela Cruz e Lohan, ou Arrascaeta, Gerson, Pedro e Cebolinha. Esse é o provável Flamengo para enfrentar o Corinthians amanhã às 16 horas. A seleção brasileira de futebol para a data FIFA de junho e para a Copa América que também em junho foi convocada hoje por Dorival Júnior. Na lista não consta nenhum jogador do Flamengo. Na convocação de Dorival Júnior apenas crias rubro-negras como João Gomes, Lucas Paquetá e também Vinícius Júnior. A não convocação de Ayrton Lucas impede que o Flamengo durante a realização da Copa América fique sem lateral esquerdo nos jogos do Campeonato Brasileiro, já que Matias Vinha está pré-selecionado pelo Uruguai e deve ser confirmada a sua convocação para a Copa América. Portanto, o Flamengo perderá para os jogos do Brasileiro durante a disputa da Copa América apenas cinco jogadores, os jogadores que fazem parte de outras seleções que não a brasileira. Como eles, Éric Pulgar pela seleção chilena, Matias Vinha, Dela Cruz, Arrascaeta e Varela pela seleção uruguaia. Menos mal, vamos perder cinco jogadores, né? Para o lugar do Ayrton Lucas foi convocado o Guilherme Aranda, que vai esfalcar o Atlético Mineiro, que também disputa para competir e para vencer o Campeonato Brasileiro. A seleção brasileira de futebol feminino também foi convocada hoje para dois amistosos contra a Jaimaca, que serão realizados em Recife e também em Salvador. Do Flamengo, o técnico Arthur Elias, da seleção brasileira, só chamou a centroavante Cristiane, artilheira do Mengão e também artilheira do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, edição 2024. O FIPRO, sindicato que representa os jogadores internacionais, é um órgão internacional, enviou a FIFA, enviou carta à FIFA, na qual pede o adiamento do Mundial de Clube de 2025, o primeiro realizado com 32 clubes. Apoiado pela Associação Mundial de Ligas, a entidade que representa os atletas ataca o novo torneio e promete ações legais caso ele seja mantido na versão divulgada pela FIFA entre junho e julho do ano que vem, nos Estados Unidos. Então vem, briga por aí, para que não aconteça o Mundial de Clubes, Super Mundial de Clubes de 2025. O basquete do Flamengo, classificado para a semifinal do NBB 2023-2024, agora aguarda o seu adversário da semifinal, que vai sair do confronto entre Vasco da Gama e Bauru. Nesse momento, complacar na série de 2x1 para o Bauru. O confronto pode ser decidido já nesse domingo, dia 12, quando os dois times jogam no Rio de Janeiro, a quarta partida da série de 5. O jogo acontecerá nesse domingo, às 14h, com transmissão da ESPN. Uma vitória do Bauru encerra a série em 3x1 para o Bauru. Uma vitória do Vasco leva a decisão para outra partida, que também vai ser realizada no Rio de Janeiro. Meus amigos, o Ministério Público Federal se posicionou nessa sexta-feira contra o recurso do Flamengo no STF para ser o portador da taça de bolinhas. O Ministério Público Federal entende que o rubro-negro não tem esse direito, porque o próprio STF considera o esporte campeão brasileiro de 87. Então, o Flamengo está só tentando, mas eu acho que vai ser em vão essa tentativa. A empresa contratada por Flamengo e Fluminense, que já cuida do gramado do Maracanã, revê o seu planejamento em previsão de mais de 70 jogos para a temporada. Afinal, o campo sofreu muitas críticas durante esses últimos tempos por conta da qualidade do gramado. Por conta disso, o Maracanã terá quatro campos reservas em fazenda no exterior do estado do Rio de Janeiro para que seja feita, para que seja efetuada duas trocas desse gramado por ano. Então, pode ser que aí a gente tenha um gramado mais duradouro e mais acessível aos dois times que vão usar o Maracanã como novos concessionários do Maracanã, que são Flamengo e Fluminense. Meus amigos, essas são as notícias do momento, né? A gente vai ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo que fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações, rubro-negras. Fui! A gente vai ficando por aqui.